Fala galera, beleza? Bom dia, já estou para vocês mais um vídeo dessa vez, um vídeo de Drag Race Streets. E, assim, eu não sei quanto vale a minha garagem, mas eu tenho uns carrinhos legais. E recentemente, eu estou gravando isso numa quinta-feira, dia 16. Quinta-feira, dia 16, de que mês? Maio. Quinta-feira, dia 16, de maio. Recentemente, teve uma atualização, onde vem uma caixa, e eu acho que dependendo da sua sorte, você ganhou um carro sortido. Eu ganhei um carro. Deveras legal. Um carro que eu achava assim, eu olhava assim, tipo, pô, é meio caro, pá, não dá para ter. E aí, quem sabe um dia, né? Vai que, né? Sempre tem um dia, eu consiga ter na garagem. Mas, pô, velho, qual carro você quer ter? Você quer ter a S2? Não, ó, tem esse Dodge aqui, tem um Chevelle, e vocês estão vendo, vocês estão vendo um vídeo sem som. Tem um Opala, tem um S2000, a Mercedes V12, que diz que não presta, mas eu falei a boca de meio mundo. 420 quilômetros que ela faz, tem um Calibra, tem um Mustang, e olha só que beleza. Olha que belo trambolho que eu tenho na garagem. Na V8, você comprou? Rapaz, eu queria ter comprado, porque eu ganhei esse tijolo aqui, velho. Ó, dá para converter duas portas, não é sacanagem. Juntar dinheiro e converter duas portas. Com poderosos e humildes, 2.159 quilos. Boa parte do peso na frente, como vocês podem ver ali. Aerodinâmica, resistência do ar, né? É, boa. É um motor, eu não manjo muito a respeito sobre Urus, mas acho que é um 4.0. É um V8 4.0, é o motor Volkswagen Audi EA825, ou 824, não vou lembrar a nomenclatura. Mas é um desses dois, 591 cavalos, câmbio de 8 marchas, pouca marcha, glória a Deus. E tá aí, é uma Lamborghini Uro Performante. Mais um carro que também, todo mundo, taca pedra na cruz aqui nesse jogo. Esse carro é isso, esse carro é assado, esse carro é isso, parará, perere, pururum. Não quero saber. Assim como um S2000, que já era pra ter saído há muito tempo atrás, porque eu vou juntar um dinheiro, porque eu gasto um dinheiro com carinho aí. Aí, eu vou gastar um dinheirinho nesse carro aqui, porque eu acho que vai ficar legal. Cara, vai, assim, são quase 600 cavalos. Vamos arredondar, 600 cavalos, num carro 4x4 V8, câmbio de 8 marchas, de mais de 2.000 quilos. Você falar que esse carro não anda aqui, pelo amor de Deus. Vamos até vir aqui, ó, tem um carinha aqui, pá. Vamos ver aqui. Vamos aumentar o som, porque eu quero escutar o ronco dela. Contra um Bentley, não sei, acho que é uma M8, sei lá. Fala bonito. Fala bonito. Fala bonito. Fala bonito. eu vou falar para tu eu acho que esse é o primeiro carro é mano eu não sei a urus deve ser um carro Italo-americano o carro para ter um ronco mano assim e também eu nunca vi uma urus pessoalmente mas assim a urus tem um ronco grosso desse jeito que cara é um ronco mais de muscle car do que de um carro italiano sabe tipo né pronto carro tá zerado tá deixou de ser zero já rodei um quilômetro com carro é isso e tá aí nova aquisição da garagem ah se eu for vender esse carro tá valendo 22 mil só então não vale mas eu tenho um carrinho daqui que vale quase 10 mil então é isso mas eu gostei desse carro ainda bem fala bonito hein bichana tem pressão mas é isso para ser gostado valeu falou